Sei que este meu passo é certo, meu caminho aberto, ninguém vai mudar Só estou mais decidida, não mudei de vida, mas não vou falar, não, não Tenho que fazer segredo, nem tampouco mesmo, eu tenho que sentir Quero ver quem é mais forte que eu, quem me tira o que é meu Quero ver quem é mais forte que eu, quem me tira o que é meu O que eu faço é tão comum, sei que em lugar nenhum alguém vai encontrar Quem não faça o que eu faço, não passe onde eu passo pra poder amar Não, não, eu não sou de dar aviso, uso meu sorriso pra poder falar Só quero ver quem é mais forte que eu, quem me tira o que é meu Quero ver quem é mais forte que eu, quem me tira o que é meu Hoje eu sei de onde venho, sei o que eu tenho, sei pra onde vou Quem não me aceitar assim, não vai calar em mim, o que de fato eu sou Não, não, sou a culpa que fui antes, há poucos instantes, sou ainda igual Só quero ver quem é mais forte que eu, quem me tira o que é meu Só quero ver quem é mais forte que eu, quem me tira o que é meu Sei que este meu passo é certo, meu caminho aberto, ninguém vai mudar Só estou mais decidida, não mudei de vida, mas não vou calar Não, 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 não tenho que fazer segredo, nem tão pouco mesmo Tenho que sentir, só quero ver quem é mais forte que eu, quem me tira o que é meu Eu quero ver quem é mais forte que eu Quem me tira o que é meu Eu quero ver quem é mais forte que eu Quem me tira o que é meu Eu quero ver quem é mais forte que eu Quem me tira o que é meu Quero ver quem é mais forte que eu Tchau.